DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí É pra quem chegou e batalhou, na minha quebrada E é só os foguetão da NASA, libros de verdade ou do valor Pra molecada, comprar uma nave e importar O mundão girou, ele capotou E Deus abençoou, e Deus abençoou Que o mundão tá frio, mas nós vai esquentar Então joga as naves no asfalto, coloca as placas pra vibrar Coloca pra acelerar, acelerar Acelera, entre becos e vielas Acelera, cortando de giro na favela Acelera, que Deus venha abençoando ela A tal da taigueira e a tal da tenera Acelera, entre becos e vielas Acelera, cortando de giro na favela Acelera, que Deus venha abençoando ela A tal da taigueira e a tal da tenera É pra quem chegou e batalhou, na minha quebrada E é só os foguetão da NASA, libros de verdade ou do valor Pra molecada, comprar uma nave e importar O mundão girou, ele capotou E Deus abençoou, e Deus abençoou Que o mundão tá frio, que o mundão tá frio, mas nós vai esquentar Então joga as naves no asfalto, coloca as placas pra vibrar Coloca pra acelerar Acelera, entre becos e vielas Acelera, cortando de giro na favela Acelera, que Deus venha abençoando ela A tal da taigueira e a tal da tenera Acelera, entre becos e vielas Acelera, cortando de giro na favela Acelera, que Deus venha abençoando ela A tal da taigueira e a tal da tenera A sailera, entre becos e vielas Acelera, entre becos e vielas Acelera